Fala aí galera, o que que eu falei é o Cavucariano Júnior, tá vendo aqui um vídeo de Rá, quer dizer, o segundo episódio de Rá, então vamos lá né, no nosso mundo Cavucariano, Cavucariano, tá carregando, paramos daqui né, lembra? Filho de memes, tal, essas coisas né, eu não entendi o que ele falou, tá, tinha colocado o que esse aqui? Não sei Ê, itens, itens Que merda? Cadê aquele negócio do coqueiro que eu coloquei aquele dia? Não sei Tá de brincadeira, não salvou nada que eu fiz aqui, eu devia ter saído, aí não tinha salvado Ai que burro, dá zero pra ele Pelo amor Tá muito alto, não encheu o volume, não fazeu, o que que dá pra fazer mais com madeira né Cadê o negócio que eu faço pra fazer? Aqui Ih, precisa de quadra Ah, eu tenho tudo pra fazer uma corda Tá pra fazer agora, beleza Eu tinha que colocar bem aqui né Não sei Agora eu vou colocar ele aqui ó Ele aqui Eu vou aumentar aqui Pega isso aqui O problema é corda, mas pega bastante madeira Madeira, eu amo você madeira E muitos itens mais Faz muita coisa Que não te ajuda mais Eu não entendi o que ele falou Tem item que nem aparece Opa, eu vi alguma coisa aqui Ei tubarão, de boa, vamos ligar pra ele agora? Ô Adriano, tá me ouvindo? Vamos ligar pra ele de novo De boa na vida Duas horas depois E volte aqui Não, 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 não Não, não Não, não, não Eu não sei porque eu coloquei Pega aqui, mas eu vou fechar Deixa o cordinho aqui Deixa o prego lá no cantinho Aqui, eu coloco isso aqui Isso aqui, aqui Isso aqui, aqui Ai, pronto Espirei de mim Morre porra Ô que susto Vem cá Ô caramba Ô caramba Eu tô metido aqui Eu tô morrendo Tô, tô morrendo De cedinho Tô, 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 tô Eu não quero planta Ó o coqueirinho Os coquinho Dá pra ver os cocos Ó os cocos agora Os cocos Deixa o espaço assim mesmo Não é melhor? Não é melhor? Não sei Tá melhor, né? Tá bom Eu acho que eu vou fazer isso aqui Pra trunfar Aí eu vou fazer um segundo andar Ah, tá bom, né? Certo, tá bom Eu só preciso de mais itens Tem pequenininho Isso que eu acho estranho Aqui 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 Isso, tô gastando madeira Aê, madeira Aqui Aqui Eu tô morrendo de sede Beba, bebe Coloca Eu tenho nada pra comer, né? Eu tenho tudo que comer Eu tenho que comer Não, já tá bom Ótimo Ele tá vindo pra atacar, né? Tá vindo pra atacar Sabia Já dá pra fazer Ah, ah, ah Faz mais um Vai mais Bebe água Tá um bebe água Bebe água E ele tá vindo pra atacar de novo Eu não sei porquê Já tá com o vinho Ah, falta madeira E eu tenho muita madeira Isso é uma bichora Tem madeira pra caramba Só não tem isso aqui Pra caramba Aí o tubarão tá vindo Olha ele, olha ele Outro barril Barril do Chaves É rodante Meu Deus Quanta madeira Era qual que eu tava fazendo mesmo? Não sei Era que é o bebo Caramba, isso aqui é difícil, hein? Tem que roubar um mouse Ó, caramba Eu tô ficando brava Eu tô brava com isso aqui Rudei quando isso acontece E vem E vem Então eu tenho esse negócio pra puxar Porque eu venho pra cá Vem logo Isso Peguei Não dá porque eu usei todas as cordas, né? Aquelas cordas não é Olha, isso não é que tem problema de beber água? Não bebe quase nenhuma hora Dá pra quebrar? Ainda não dá, né? Não sei É até aquele limite ali, ó Uh, que eu só não deve achar Tem menos eu sei que eu não vou pegar peixe, ó Que lindo Peguei um peixe Isso é o bichão mesmo, hein, doido Nossa, eu tô viajando e bebe água Tá cabendo de água Cora, corda, 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 corda Eu preciso de corda, 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 corda Cora de madeira, corda Madeira, madeira Isso é uma bichona R, aqui, não, não, não Ô, tô rindo Sai, 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 sai E deixa eu consertar Ai, não tem madeira nenhuma Esse, esse consertar, mas eu preciso de madeira Tem madeira? Tem madeira? É muita madeira Tá batendo, vai batendo, vai batendo Não vai batendo, vai batendo Não vai batendo, não vai batendo Não tem nada pra me arrumar De boa Ai, tá tudo tranquilo Legal Tá de boa Ai, tá tranquilo Tá de boa Tá tranquilo Tá de boa Tem um encontro Ih, eu tô morrendo Agora que eu fui proceder Eu não tô escutando a tosse dele Ele tava quase morrendo Então morre, diabo Isso Porque eu não tenho aqui Eu tenho uma Eu tenho muita coisa, mas não tem madeira Madeira que é o mais raro desse jogo, madeira O Manny Croft era o que? Era diamante, né? Aqui é madeira Cale-se, cale-se, cale-se Você me deixa... Fecha, fecha Fechado Puro fechadinho Assim, ó Aqui, ó Plim, plim, plim Mãe, tem demência? Eu falto a dois Eu fiz merda Não Esquebra aqui Eu fiz muita merda Da madeira Não tá nada interessante Não tem nada Você tá conseguindo aqui Tá vendo o Minecraft Isso aqui Tá caindo as peças Não, podia ter feito assim, normal De boa Tô colocado aqui, ó Só subia Olha aqui, ó Ela só subia Aí você colocava os pilarzinhos Só para o lado Lá pra frente, não Então eu acho que dá pra fazer um pilar Pilar Ah, tá? Achei que era pilar Troll Eu tô ouvindo muita coisa Isso, isso Isso Eu tô ouvindo ele falando isso Por que você precisa de madeira? Eu entendi mais raro do jogo Pô, cara Eu tô estressada já com esse sistema Aqui Eu não quero E eu tô morrendo E eu odeio quando isso acontece Sabe essa carne de tubarão aqui? Na cara de Sharknatch? Vai! Essa carne de tubarão Eu vou comer isso aqui E vai esperar Meu gosto Depois eu vou matar mais Isso é o bichão mesmo, hein, doido? E mais, e mais, e mais E mais! Isso tem uma madeira Só vai dar pra fazer isso Eu consigo andar através desse daqui Bem louco! Eita, eita, buguei Olha! Eita! Que louco é isso? Só que estou me dizendo É legal Que merda, hein? É, enxerguei, pô, meu Eu posso andar aqui Eu tô voando Eu tô voando um negócio que não existe É pra fazer ainda Ui, ui Pula aqui Já tô escutando no meu dente Não, eu matei o ar, não Matei 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 Eu matei um tubarão Eu não te perguntei Agora eu vou ter que falar aqui, cara Me dar carne Me dar carne Me dar carne Ai, caramba! O que você é rato, barulho? Eu não quero levar susto Basta o Five Nights Eu quero levar susto Olha, dá pra fazer aqui O que dá pra fazer aqui? Dá pra mim fazer até aqui, ó Eu não sei como eu consigo andar aqui Eu só sei que eu vou beber água Porque esse boneco é chato Ele só quer beber água Bom, tá bom, né? Tá bom Ah, só que tá bom Eu vou acessar os episódios por aqui Deixa o seu like Bá, bá, bá Se inscreve no canal Compartilhe Seja a gente no Twitter E aí E aí E aí E aí